Música Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura Menos em você beber, nem sequer uma rachadura Eita mina descontrolada, nada que eu faço te agrada Indecisa e complicada, nenhuma hora é só love Na outra já quer brigar, se eu faço ela xinga Se eu não faço me critica, a louca já perde a linha e começa Porque ela é bipolar, e nenhuma hora ela me ama Na outra quer me matar, e ela é bipolar Do tipo que me manda embora e depois pede pra voltar E ela é bipolar, senta pra conversar de boa e já começa a gritar E ela é bipolar, reclama que eu não dou carinho Mas a doida só quer sentar E ela é bipolar, e ela é bipolar Juro que tentei, é sério eu me esforcei Mas não sei o que passa na cabeça Surtada pra caralho, judia demais O foda é que eu amo essa maldita Viciado nela, aquela sentada que quebra Aquele olhar que me desperta, aquela putaria perva Difícil de entender, essa nossa situação Porque ela é bipolar, e nenhuma hora ela me ama Na outra quer me matar E ela é bipolar, do tipo que me manda embora e depois pede pra voltar E ela é bipolar, senta pra conversar de boa e já começa a gritar E ela é bipolar, reclama que eu não dou carinho Mas a doida só quer sentar E ela é bipolar E ela é bipolar, se vem me cair E ela é bipolar, se vem me cair E ela é bipolar, se vem mal E ela é bipolar, se vem me cair Obrigado.